Novo scan, o scan da ficha de pônei, isso mesmo, que nome estranho Yuri, como assim? Scammer com ficha de pônei? Isso mesmo que você ouviu, vem saber comigo como é que esse scanner funciona pra você aí que está vendo esse vídeo não sofrer esse scan, porque esse scan infelizmente está sendo feito muitas vezes aí atualmente na Dooptime por conta do novo minigame de pônei que ajuda você a evoluir no paz de pônei, beleza? Bom, antes de eu falar tudo pra vocês, como é que esse scan funciona e como você aí pode se livrar desse scan e não cair nesse scan já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? E é muito importante também oferecer a membro do canal que me apoia pra caramba, beleza? Não esquece de passar no último vídeo que eu postei que tem vários vídeos muito top, beleza, vamos lá! Que scan é esse? Bom, pra quem não sabe, semana é sexta-feira, chegou o novo paz de pônei Chegou a semana 2 ao 20 de verão, onde chegou o novo paz de pônei Nesse paz de pônei a gente consegue evoluir cada paz jogando minigame E no minigame a gente consegue através de uma ficha que a gente pode conseguir de 3 maneiras Ou jogando o jogo por 40 minutos, o Adoptime no caso Ou entrando todo dia no jogo, a cada um dia que você entra na vida real você ganha uma ficha Ou então sendo convidado por um amigo Eu fiz um vídeo até ensinando de como tu pode conseguir ter fichas infinitas De como ter muitas fichas Então passa lá que te atida também bastante, tá? Mas beleza, funciona assim o minigame Daí muita gente já está ainda em servidor público para estar jogando esse minigame Porque como eu citei no vídeo Um chama um e o outro vai É um dos métodos de como conseguir paz de pônei Daí o pessoal estava vendo isso daí que eu gravei na tela, gente Isso daí foi uma enfernação para eu mostrar para vocês como isso acontece Bom, basicamente eu chamei o Rick para ele fazer essa enfernação, ó Ele chegou falando oi Aí ele perguntou, você quer participar do minigame? E mostrou a ficha Aí eu sim, quero E ele falou que pode me convidar Aí beleza, olha só o que a pessoa falaria Mas me dá um pet Daí você, desesperado para conseguir finalizar o pônei Falou, beleza, vamos aí Deu a feito dar o pet Porque, gente, os pôneis encantou muita gente Principalmente o pessoal pequeno, as crianças 10, 9 anos Porque os pôneis é muito fofo E esse povinho aí de 10, 9 anos, 8 anos A maioria são preps Daí se encantou muito pelos pôneis Obviamente daria um pet pela ficha de pônei Mas olha só o que acontece Daí a pessoa pediu na encenação Para mim dar aí a tartaruga E aí a gente, no caso a criança aqui Está sendo afetada pelo scam Pergunta, nossa, mas a ficha é rara e tal Aí a pessoa que está com a ficha Inventa história Falando que trocou ela por um parrote Que recebeu várias ofertas boas E você vai lá Acredita de boa no que a pessoa fala Porque você está sendo enganado por ela Principalmente as crianças E os caminhos funcionam dessa maneira É você dar o pet para a pessoa No meu caso aí, na minha encenação Foi uma tartaruga neon FR Pode ser pet de valor E pode ser pet qualquer Mas dos dois modos você é descaminhado E olha só o que acontece A pessoa some do servidor Simplesmente a pessoa some E a pessoa não te convida E vai fazer isso com uma outra pessoa Com uma só ficha A pessoa lucra vários pets roubados E a criança acaba chorando Acaba ficando mal Acaba acabando o dia de uma criança Só por causa de uns pets Isso é muito podre Pô gente O Adoption está se esforçando aqui Para trazer uma nova dinâmica no jogo O Adoption nunca teve uma dinâmica assim De conseguir pet De conseguir coisas Através de paz Através de minigame Gente, o Adoption nunca teve essa mecânica Eu estou jogando tanto essa mecânica Vocês não tem noção Estou jogando tanto ela E com as minhas dicas que eu dei no vídeo Em servidor privado Com vocês inscritos Com meus amigos Então Eu estou jogando muito Esse minigame E é triste ver que tem gente Que está aí Atacando as crianças Que não tem amigos para jogar Daí as crianças vão ao servidor público Para tentar conseguir muitos Paz de pônei E acaba sendo escaminhado Por gente desse nível Então O que eu peço para vocês O que eu recomendo a vocês É ter muito cuidado Muito cuidado Porque gente Esse pessoal está em qualquer lugar Esse pessoal pode até estar Nem servidor VIP Pode até ter gente Servidor VIP Vendo isso Então fica ligado Na encrenação Onde eu mostrei para vocês Como é que funciona Eu usei ali A tartaruga Que é um pet de valor Mas gente A pessoa pode fazer isso Com um legendário Ou com um pet de valor Como eu mostrei para vocês Mas não importa É scan A pessoa está escaminhando Gente Então O que eu recomendo Para vocês fazerem É não ir jogando Servidor público Ou se for jogar Servidor público O minigame Você vai prestar atenção E ficar longe disso E também é muito importante Vamos fazer a nossa parte Que quando você estiver Em servidor público E ver isso acontecendo Fala para a pessoa Que está dando pet Que isso é scan Porque a gente só consegue Enfrentar os scammers Derrotar os scammers Que a gente for compartilhar Que aquilo é scammers Para a pessoa não cair Para ninguém cair Uma outra coisa que você também Pode fazer É compartilhar esse vídeo Eu não vi nenhuma outra pessoa Vendo vídeos Alertando sobre esse scan Eu acho que estou sendo Uma das primeiras Ou primeira a fazer esse vídeo Então peço a você Compartilhe na sua comunidade Para ajudar a sua comunidade Para ajudar os seus subs Para ajudar os seus amigos Para ajudar todo mundo A não cair nesse scan Safado Que o pessoal está fazendo Com crianças Não só crianças Que caem nesse scan Felizmente Cai criança Cai adulto Cai adolescente Cai jovem Cai qualquer pessoa Nesse scan Porque gente Os pôneis são lindos Lindos Então todo mundo Se encantou nos pôneis E é óbvio que as pessoas Infelizmente Iriam se aproveitar disso Iriam se aproveitar De uma nova dinâmica Do Adopt Me É uma dinâmica totalmente nova O Adopt Me nunca teve isso É uma dinâmica legal Interessante Pô gente A gente já está enjoado De só conseguir pet Comprando por bilhete Jogando aquele mini game lá Ah a gente foi jogar No mini game E comprar os pets com bilhete Acabou A gente já está enjoado Dessa maneira de conseguir Daí o Adopt Me Trouxe pra nós Uma maneira muito mais eficiente Uma maneira até Que eu fiz uma teoria dela Um mês atrás Gente E veio pro jogo E o Evidencia Acabou de novo Enfim Eu dei essa ideia Pra No vídeo E também coloquei lá No Discord do Adopt Me Então talvez o Adopt Me Viu A minha recomendação Lá no Discord E fez isso Então eu estou vendo Uma coisa totalmente nova Uma coisa totalmente legal Pro jogo Uma nova dinâmica Pro game E o pessoal Está se aproveitando Então gente Eu estou aqui vendo Esse vídeo Pra te alertar A não cair nesse Scamber Toma muito cuidado Vai assistir o vídeo De como conseguir Muitas fichas rápido Porque no vídeo Eu te ensino outros métodos Tu não precisa ficar Se humilhando Em servidor público E acabar sendo Hackeado Por pessoas Que não tem índole Bom vou explicar Vou explicar aqui Como funciona o Scamber De novo Pra quem não entendeu Vamos lá Vou explicar aqui De novo Pra quem não entendeu Vou estar passando De novo o vídeo Quero agradecer O Rick Que me ajudou Na encenação Da encenação Do que o pessoal Está Como o pessoal Está sendo Scamber E como o pessoal Está se aproveitando Para estar Farmando Para ganhar um patch Fácil A pessoa Poderia muito bem Só jogar o jogo De boa E conseguir Jornal da Vaga Para conseguir Pede bom Mas não Insiste em Jornal da Vaga Beleza Tu está lá Em servidor público De boa Daí tem uma pessoa Com a moedinha na mão A pessoa te manda Oi Ou então Você fala Para a pessoa Ei Você pode me convidar Por favor Para o Pôr No game dos pôneis Para me completar Meu pass Daí A pessoa Pergunta Ou tu pergunta E a pessoa Se aproveita de ti A pessoa fala Hum Tá bom Eu posso te convidar Mas Para isso Você Tem que me dar um patch Daí Você na maior inocência Beleza Manda outra com a pessoa Tá bom Eu te dou um patch Mas O que que essa ficha Está valendo A ficha é rara O que que eu poderia Dar para essa ficha E a outra pessoa Se aproveita A outra pessoa fala Nossa Essa ficha aqui é muito Muito rara Eu neguei Parrote por ela Eu neguei Evil por ela Ela está valendo demais Porque ela é nova Ela é muito rara Aí você Não viu O meu vídeo De como conseguir Muitos tickets Não De como conseguir Muitas fichas Não viu O meu vídeo De como evitar Esse scan Que é esse daqui E acaba sendo Scam-meado Gente Enfim galera É isso aí E eu sei que Muita gente Que está vindo Muita não Mas eu sei que Vai ter gente Que vai ver Esse vídeo E vai se aproveitar Desse scan E vai em servidores Praticar esse scan Eu tenho um recado Para quem vai fazer isso Ou para quem faz isso Mano Para Tu só vai perder tempo Velho Como é que tu fica feliz Vendo uma criança Sendo enganada Por ti E a criança ficando mal O resto do dia inteiro O que tu ganha com isso Mas enfim gente Não faça esse scan Tome muito cuidado Com esse scan E é isso Espero que eu tenha ajudado Alguém né A não cair nesse scan Porque realmente Está bem difícil O pessoal está fazendo scan Até que Nenhuma coisa Que nem tinha passado Na minha cabeça Que o pessoal Poderia fazer scan com isso E o pessoal está fazendo Mas é isso Espero que eu tenha ajudado Um beijo E até o próximo vídeo